Fala galera, beleza? Aqui é o Master e bom galera, tô aqui com a... acho que é a terceira parque de Tomb Raider, acho que é isso mesmo Tô aqui na tela de início dele, beleza? Vamos lá Estamos na base soviética, beleza? E quem não assiste o último vídeo vai tá piscando aqui horrores, beleza? E vai também, tá na playlist aí, beleza? Só vocês passarem lá e é nóis Só a gente dá essa moto, essa câmera aqui Aqui tá fo... Ah, pera aí, pera aí galera Pronto galera, ajeitei a câmera aqui É que vai ficar meio tortinho, beleza galera? Porque eu não sei como é que eu tô conseguindo arrumar essa bosta dessa câmera aqui Tô tem que dar um jeito pra arrumar, beleza? Tô entendendo que ajeitar uns negócios, caralho, quatro aqui, beleza? Mas vamos lá Aqui ó, quem não assistiu o último vídeo vai tá... vai tá aí no... na playlist Que a gente parou até calar e tinha uma mulher ali, ó, na pedra, não sei se vocês lembram Então, desculpa eu não trazer Tomb Raider ontem, eu quase dei que não deu Tava muito barulho na minha casa Tava muito barulho na minha casa Aí eu não falei assim, ah, não vou gravar, não vou trazer pra galera Não, vai ficar muito barulho e tal Não tem nada aqui nessa merda, não Faz tempo que eu não lavo essa porra, mano Aqui bate, né? Aqui pula Não posso fazer nada por ele agora Primeiro dia na Sibérie, isso acontece Dois anos no Afeganistão e mais um na Indonésia e nada Mas um dia aqui no gelo e bum, eu mato alguém Eu observei os olhos do homem perderem por ele enquanto ele me implorava por alguma coisa Não era russo, não sei o que era Eu esperei com ele e observei Em um minuto Ele estava lá e não o seguinte, nada Era só carne Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve Mas ele é só carne e eu estou vivo Constantin sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus Agora eu tô começando a ver isso É, rapaz, vamos lá Precisamos arrumar essa babunça antes que ele chegue Alguém na escuta? Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações Nunca vi nada parecido O filho da puta maluco Correu pra cima de três homens armados com um machado Manu Espera Eu vou lá olhar Fique por perto Oh, caralho Fiz merda Não era pra ter feito isso Nem mais, não é isso Nem mais, não é isso Nem mais, não é isso Há 镇 Fiz merda Caralho, ela queria jogar lá embaixo. Caralho, que parte tensa. É um ataque. Ai, fodeu, vai. Ai, capeta. Eu vou morrer, eu morrei. Caralho, velho, cai toda a chave. Ai, caralho, eu sabia que ia que fazemos, vamos lá. Até mandarmos alguém desligar a ponta, mais longe possível do povo, imediatamente. Tem munição dentro delas e não poder nos perder. Estamos seguros? Acho que estamos seguros. Melhor, fique adentro. Estamos sozinhos. Aquele é o helicóptero do Constantino. Que diabos ele veio fazer aqui? Não faço isso. O que é que isso fez? Não, não, não. Não faço isso, não. Não, não... Não, 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 não. Pô, não. Tá aqui, pariu, mano. Eu vou morrer de novo, mano Caralho Filha da puta Merda Desculpa aí, galera Tá foda, mano O que é que tá foda? É que tem muitos guardas e você não tem armas de fogo Só Só armas brancas Vamos chegar lá em cima Caralho, já vem dois guardas, mano Outro que pariu Você não viu nada, filho Você não viu nada E caralho Para de correr, filho da puta Achei ela Vamos sair de batalha Eu sei que já aceitei trabalhos Os contratados de nível baixo O que está acontecendo Mas eu acho que estou ajudando Uns caras bem assustadores A arrumar uma bomba nuclear Para falar a verdade Essa é a melhor das hipóteses Me mande um e-mail de volta Me mande um e-mail de volta se receber isso Eu criei um canal seguro na rede Para uma operação como essa Eu imaginei que eles teriam uma segurança melhor Bom, eu acho que foi por isso que me contrataram Eu acho que foi por isso que eu estou fazendo Eu acho que foi por isso que eu estou fazendo Proxa Eu calculei o dia que ele ia para... Eita 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 Caralho que elas ganham uma rara de flecha, não? Eu já vivi na jaca, filho da puta Pesta de pistola, yeah! Pegamos já duas pestas de pistola Yeah, motherfucker Vem embora, galerinha Vem lá! Eita! Acabei Se fosse eu já tinha soltado, eu acho Agora é Certo 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 Estoura? Pega essa pistola Que que é isso? Certo 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 Vou pegar nesse garcinho pra me entender Certo 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 Você tem que entender o que está em jogo nesta operação É Mas... Não Mentira Como alguém como você poderia entender Certo 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 Ele rouba os corpos né, tá ligado em o porta também Certo 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 Vamos lá, galerinha do mal. Vamos lá. Vamos lá, mafia. Bora, galerinha. Tem que ter outra entrada. Eu não sou seu inimigo. Eu sou o amigo do seu inimigo do que eu sou o seu amigo. Entendeu? Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio. Mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. É mesmo? Precisamos destruí-los. Beleza. Ajude-me. E eu diria aos outros que podem confiar em você. Vamos lá, então. Vai. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito bem. Não, temos sim, mano. Temos tempo pra caralho. Fica suave. O que que lê nessa porra aqui? Tem munição. Ó uma botinha aí pra você lá. Só vagabundo. É um toeio. Cadê esse toeio? Ai, eu tirei errado. Puta aqui o pariu. Vou pegar essa porra desse toeio. Ah, pra que eu vou querer o toeio agora? Opa, voltei aqui. Que leve. Que beleza, hein? Eu tô subindo aqui, eu não sei. Só sei que foi assim. Peraí, pega essa pena aqui, João. Aí. Meu Deus, dá pra mim ir por aqui. Ah, tomando porra. O exército vermelho está chegando. Tenho os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos foram deixados espalhados pela tundra. Nenhum ritual de passagem. Nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos pra cá pela fonte divina? Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. Deve ter alguma chave por aqui. Vamos ver o que tem aqui nessa merda aqui. Vai lá, Ninho. Sobe aí. Puta é lobo, mano. Caralho. Vou ter que matar esses filhos das putas. Vamos ver me atacar. Bem dado, bem na nuca. que porra é essa, mano? Tem um cachorro ali? Eita porra. Que caverna é essa, mano? A caverna é um dos dogs, velho. Tudo escuro, mano. Vamos ver a gente pegar couro, né, não? Olha lá, dá pra ver os olhinhos dele, mano. Caralho. Olha lá, olha lá, brilhando ali, ó. Ali, ó. Brilhando. Olha os olhinhos dos filhos das putas, mano. Tem que pegar fogo e jogar aí, ó. Tem que pegar fogo e jogar aí. Ai, meu Deus do céu. Não tem malandro com você, não, Globinho. Cabe aqui, ó. Seu filho da puta. Vai querer ligar comigo, malandro? Caralho, tinha um lobo já virando na porta do negócio. Nossa, eu não preciso passar ali. Não vai pegar a pena. Definitivamente eu posso. Parece que essas vacações apontam para o local próximo, mas eu não consigo entender. Olha, tu é burra, meu filho. É loucura, cara. Pegando os bagulho aqui tudo, mano. Mano, o que é esse negócio? Parar aí de novo, o passarinho voou. Voar, voar. Subir, subir. Vamos lá, galerinha. Tô dando umas travadas, velho. Vai, pra cá. Preciso obter mais informações. Se Constantino tiver que fazer isso pessoalmente, ele não vai ficar nada feliz. Nós vamos aumentar a ambição, mas ele certamente já teve alguma experiência com técnicas interrogatório antes. Achamos que ele é o líder dos romanescentes. Ele tem que saber alguma coisa sobre a fonte divina. Encontre o ponto fraco dele. Use a credibilidade. O prisioneiro. Talvez eu possa encontrá-lo. Caraca, Lara. Puta que pariu. Sabe nessa andeira, mano? Onde era pra lá? Um pequeno brinquedo de corda bem complexo. Feito de pedaços de metal e outras sucadas, todas do Gulag. Deve ter levado um bom tempo pra conseguir as peças. Mais uma peça de arma, galera. Peças de arco. Ah, nossa, talvez foi de arco, mano. Tem um monte que vai lá pelo mapa. Mano, eu acho que tem alguma coisa aqui nessa merda. Isso é essa? Essa caverna. Ah, tem que botar fogo. Nossa, ela é lá nos caras fundos. Ó, lá em cima, velho. Ah, vamos lá. Ah, o que que eu fiz? Nossa, sei que aconteceu, sei que foi assim. Ah, não vai ter. Olha, o amigo me convidando pra jogar a GTA, mano. Já desce, rapaz. Não é joga, parceiro. Ah, pelo amor, Lara Croft, vai tomar no seu rabo, filha da puta. Já tem o meu baqui, filho. Tem não, tem não, tem não. Tô vendo aqui não. Tô ouvindo os livros, mas se eu não tocha, não sei se eu cheguei das putas. Ela não vai subir aqui, né? Não. Caralho. Olha lá. Aí, filha da puta. Olha lá, o negócio é parar, eu não vou parar, não. Já tô arrumando aqui. Ah. Ele aguentou duas arcadas, velho. Vai aguentar a segunda, não. Vem cá. Não vai aguentar mais nem fudendo ele a segunda arcada. Falei? Uma foi no cu dele. E aí, ele vai subir, já ficou filho, filho. Ei, tui. Ei, tui. Deve ter alguma coisa aqui em cima, mano. Ah, vai, é mesmo. Caralho, pra onde que eu vou... Ah, pra cá. Eita. Ah, tá, tui já vai pagar. Ah. Caralho, como é que eu vou subir naquela porra, mano? Não, ali é pra ir, João. O que é que eu vou subir naquela porra, ali? Nossa, velho, tem um monte de negócio. Velho, tem aquela perna. A trindade está procurando a fonte. Preciso descobrir o que ele sabe. Ai, meu Deus. Vamos logo nessa meta aqui, mano. Mas que merda que tem aqui, velho? Puta, aqui está cheio de lobo, mano. O que é que eu disse? Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, filha da puta. Tem uma flechada, vai ficar esperto. Vem. Agora você corre, senhor, filha da puta. Viu os irmãos dele morrendo aqui? Dessa pele aqui, já, rapaz. Certo. O lobo só toca de bonde, mano. Ai, hein, caralho. Sou muito cego, mano. Eu sou muito cego, mano. Vai pedir uma missão aqui. O que é que é isso? Ah, sei lá o que aconteceu aqui, mano. Opa. Eu quero saber como eu chego na última torre, mano. Aí, ó. Volta só mais uma... Mais uma peça de pistola. Ah, por aqui. Vou tentar depois, galera, é... Caçar bastante, mas bastante mesmo. E aí, no próximo vídeo, eu vejo se eu consigo... É fazer uma roupa nova pra Lara Croft, beleza? Eu vou tentar caçar... O caldinho inteiro caçando. Vou tentar o caldinho inteiro caçando. Pra ver se eu consigo pegar a roupa da Lara Croft, entendeu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não. Já é. Tem missão pra lá, tem missão pra cá. Agora é missão pra lá, então é missão pra cá também. Olha essa missão daqui. Ah, não. É a mesma missão aqui. Olha essa missão. Mano, deve ter alguma coisa que sai de marido aqui, peraí. Ah! Não! Ih, filha da puta. Filha da puta. Caralho, mano. Bom, galera, tamo aqui de volta, aqui em cima. Deixa eu ajeitar a câmera de novo aqui. Eu dei um corte porque eu tinha caído aí embaixo, como vocês viram. Eu falei assim, ah, mano, eu vou dar um corte, não vai ficar muito... Caralho, não vai ficar muito grande aí o vídeo, entendeu? Aí eu dei um corte. Agora tem que ajeitar essa merda dessa câmera. Aí. E... Ponto. Ponto. E... Eita porra! E com a última entrega de suprimentos, tem mais chegando pelo que sobe. Muitos soldados no chão. O que é que tem o planejado? Eu acho que... Vem! Que inimigo encontrado? Concentra no seu chão! Acertar no seu chão, filha da puta! Toma! Palhaço! Caralho, vai dar umas travadas monstros, mano! Vamos ver aqui... Não, a pistola... Pistola semi-automática... Pode dar uma peça e ela libera essa caralho aqui... Deixa eu te ver um negócio de roupas... Caralho, eu preciso de muita coisa pra cumprir essa merda, mano... Vamos ter uma roupa da hora aqui, velho... Vamos ver esse daqui... Deixa eu ver esse daqui de cor aqui... Não é nem fudendo que ela vai usar esse daqui... Vamos ver como é que fica esse daqui... Ó... Estilo 007, rapaz... Vamos ver esse daqui... Vamos ver esse daqui... Guardiã mortal... Eita porra... Vamos ver esse daqui... Vanguarda ancestral... Tá bom... Vamos ver esse daqui mesmo, os casaco branco... Vou tirar aquela roupa lá... Mas bom galera, o vídeo foi esse... É... Foi um vídeo pequeno de Tomb Raider... Eu tô... Eu tô sabendo... O Tomb Raider tem mais ou menos... 50... E os canfundados de Judas de... 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 Minutos... Aqui no canal... Só que eu tenho gravado mais vídeos mesmo, galera... E... E esse é o único... O horário que eu tô tendo pra gravar... E tá tendo um monte de gente aqui em casa... Não tô sem tempo pra gravar, entendeu? E aí eu decidi gravar agora... Esse aqui é o menos dano de ataque com armas de fogo... Isso aqui é bomba... Tá tendo um dano pra caralho... Que essas merda aí... Combatente de inimigos mortos ou incapacidades por objetivos... Mas não mais criadas... Dão mais... Experiências... Bomba incendiadas... Quiri... Bombas explosivas... As latas... De gás vermelhos... Isso aqui é bomba... Ah é... Já é... Já é... Mas bom, galera... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Deixa o seu like... Deixa o seu like se você gostou... Se inscreve no canal... Mas o meu vídeo vai estar aqui na descrição... Beleza? O vídeo teve 48 minutos... É... 48... 48... 48... Mas é burro mesmo... 42 minutos... Mas deixa o seu like... Se você gostou do vídeo... 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 Beleza? Valeu... Falou... E fui!